Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre o uso do banheiro público, se existe riscos ou não e quais os cuidados que um especialista pode dar para você para se proteger ainda mais do que aquilo que você faz. Inicialmente eu gostaria de convidar quem não é ainda inscrito no nosso canal, clique aí em algum local deste vídeo, embaixo aqui, clique em inscrever-se, vai aparecer um sininho, se você clicar você vai receber avisos, notificações que nós estamos com publicações novas. Se você quiser dar um like, um ok, ajuda bastante o nosso planeta intestino aqui no YouTube. Sempre lembrando, nós não somos patrocinados por indústria farmacêutica, por nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de alimento ou iogurte que esses tempos me perguntaram. Nós não vendemos nenhum tipo de curso, produto, remédio, filtro, absolutamente nenhum. O objetivo do planeta intestino é apenas um, trazer informação de qualidade, gratuita, acessível a todas as pessoas e principalmente daqueles que nunca vão ter a oportunidade de chegar na frente de um coloproctologista. E se você puder nos ajudar, clique aí em compartilhar, compartilhe em grupos de WhatsApp, no Facebook, você pode fazer isso aí à vontade, estou dando a liberdade de você puder usar as nossas postagens, porque cada um fazendo uma partezinha, como eu sempre digo, a gente consegue alcançar uma contingência de pessoas, como nós estamos alcançando no mundo todo, pessoas ligadas aqui com nós no nosso planeta intestino. Mas vamos lá. O uso do banheiro público atualmente é algo cada vez mais comum, porque as pessoas cada vez mais estão trabalhando fora de casa. Antigamente chamava-se banheiro público apenas banheiros de rodoviária ou banheiros de praça pública, não. Banheiros públicos são banheiros de shopping center, banheiro de loja, banheiro num condomínio que você trabalha com muitas salas comerciais, que outras pessoas utilizam esse banheiro. Este é um banheiro público. Primeira notificação, primeira orientação, isso aqui são dados principalmente da Universidade de Londres e de um professor chamado Dr. Chuck Gebra, da Universidade do Arizona, que fizeram estudos em relação ao uso do banheiro público. Primeira coisa, não existe diferença entre a contaminação entre banheiro público da mulher e do homem. É totalmente igual a quantidade de bactérias, porque sempre pensava-se que as mulheres a contaminação era um pouco menor, porque sempre as mulheres foram tidas como um pouco mais asseadas, mais higiênicas e mais cuidadosas em relação ao banheiro do que os homens. Mas os estudos mostram que é exatamente igual. Outra coisa, você pode estar num lugar, num shopping center que diz que a cada três horas, quatro horas é limpado o banheiro. Ok. Só que os estudos têm mostrado que dentro de duas a três horas a contaminação que tinha antes da limpeza é totalmente a mesma. Ou seja, não que não tenha que fazer a limpeza, mas com o uso continuado nessas próximas duas a três horas, você consegue adquirir novamente a mesma concentração de bactérias por centímetros quadrados. Tanto no assento, quanto na água do vaso sanitário, como no piso, logo na frente, aonde fica com os pés na frente do vaso sanitário. Independente se você está defecando ou está urinando. Contaminação existe exatamente igual duas a três horas depois da limpeza em qualquer tipo de banheiro público que é utilizado por mais pessoas. Ok. Então esse é um vídeo que você tem que compartilhar. É um vídeo que pelo menos uma vez na vida você tem que ouvir, explicado por um coloproctologista. Eu vou trazer primeiramente agora umas orientações sobre... Existe risco? Eu tenho risco de pegar doenças sexualmente transmissíveis? De pegar alguma infecção usando esses VCs, esses vasos sanitários públicos? Primeira orientação que eu vou lhe dar é uma orientação que vai lhe trazer bastante paz e tranquilidade em relação a esse assunto. A imensa maioria das bactérias, dos vírus e dos protozoários são muito sensíveis à temperatura e à umidade quando está fora de um hospedeiro. Ou seja, a chance de alguma pessoa que utilizou o vaso sanitário antes de você deixar esse hospedeiro vivo lá e transmitir uma infecção séria e grave para você é extremamente baixa. Obviamente existem alguns relatos, são relatos pequenos, mas existem relatos de algum tipo de infecção que algumas pessoas pegaram durante o uso do vaso sanitário. Mas a imensa maioria das pessoas, os pacientes que chegam a mim disseram, doutor, eu peguei essa doença num vaso sanitário. Eu comigo penso, não foi no vaso sanitário, foi possivelmente através da relação sexual e as pessoas às vezes colocam a culpa no banheiro público, ok? Por exemplo, o HIV, a AIDS, você transmite, consegue pegar através do banheiro público? Em hipótese alguma, mesmo que um paciente mundo comprometido com a doença, com a AIDS, use o banheiro antes de você, a chance de você pegar é zero, porque o retrovírus, que é o nome do vírus, que transmite o HIV, ele fica um tempo ínfimo, pequeno, fora do hospedeiro. Que nem a história que antigamente e ainda de vez em quando surge alguns relatos que algumas pessoas estão se picando com agulha e saindo com agulha contaminada e vão te furar para transmitir o HIV. Só por esse contato com o ar, pessoal, não tem como transmitir o HIV. O HIV se transfina através de quê? Através de transfusões sanguíneas, através de agulhas que você utilizou através da droga adição, usou aqui e já usou automaticamente uma outra pessoa, sem ter nenhum minuto de intervalo entre o uso de uma agulha contaminada com outra, tá? E, obviamente, principalmente através do sexo, né? Da relação sexual, da penetração, que é isso aí que é o que transmite o HIV. Alguns relatos de infecções transmitidas através do uso de banho no público, que são relatados na literatura, é em relação ao HPV, né? Que é o papiloma vírus humanos que causa aquelas verrugas na região anal, perianal, bolsa escrotal, na região vaginal, até mesmo no colo do útero. E o vírus, herpes vírus, o herpes simples, que nós chamamos, também tem alguns tipos de relatos, mas eu digo, a chance é muito pequena. Também já tive alguns tipos de relatos com pacientes que sentaram no assento, porque a imensa maioria das pessoas que pegam essa transmissão é que tem nas suas coxas ali e perto da sua região íntima ou perianal ali, algumas machucadas, algumas fissuras, alguns cortes, tá entendendo? E eu tenho algumas pessoas que encostaram as suas pernas já nos assentos vasos sanitários públicos e pegaram algum tipo de furunculose, que é o furúnculo, algum tipo de dermatite, infecção de pele. Já tive uma história, um relato de uma paciente que teve um corrimento através da tricomonas vaginalis, também através de vasos sanitários, mas eu digo para vocês, a chance de transmissão é muito pequena. Mas como nós sabemos que existe, eu vou dar aqui dicas e cuidados para você, para sua família, para seus amigos, transmita para eles, compartilha esse vídeo, que você tem que ter quando você utilizar um banheiro público. Principalmente para aquelas pessoas que trabalham fora de casa, que utilizam diariamente um banheiro público, você tem que ter um cuidado muito maior do que aquelas pessoas que, por exemplo, utilizam banheiro público muito eventualmente, ok? Vamos começar com os cuidados? Primeiro cuidado, quando você entrar no banheiro público, fecha a porta e você aperte a descarga segurando uma folha de papel higiênico, não toque na descarga diretamente com a sua mão. Pegue uma folha de papel higiênico e aperte a descarga, que é para entrar a trocar aquela água, com esse movimento de troca de água, você consegue diminuir um pouco a quantidade, a concentração de bactérias, vírus e proteção zoares, possivelmente que estão contaminando esse líquido. Só que agora vamos para, talvez, para a explicação, uma das mais importantes do vídeo. Quando você puxa a descarga, a tampa tem que estar fechada. Esses respingos que dá, tem alguns vasos sanitários, que essa descarga é muito forte, muito potente, salta líquido para tudo que é lado, do seu assento para fora, isso é uma das principais causas de contaminação. E eu sugiro na sua casa, quando você for puxar a descarga, depois de urinar o DFK, você tem que fechar o vaso sanitário. Eu sempre digo em tom de brincadeira, mas ao mesmo tempo, de forma real, você não precisa ficar vendo o xixi ir embora. Você não precisa ficar vendo as fezes do cocô ir embora, como a gente diz para as criancinhas, diz tchau para o cocô, diz tchau para o xixi, quando nós estamos ensinando para usar o vaso sanitário e tirar a fralda. Você não precisa, você vai apertar a sua descarga, você sempre fecha a tampa, para você evitar contaminação também no celular. Então entrou, pegou uma folha de papel higiênico, apertou a descarga, depois você levanta a tampa. Vamos para a parte, para o ideal, para o perfeito? Hoje em dia existem higienizadores que tu usa no bolso, de assento sanitário. Qualquer farmácia, eu quero um higienizador para vaso sanitário. Eles vão ter, é um spray, sai mais ou menos perto de uns 20 a 25 reais, dura bastante tempo. O que você faz? Você borrifa no assento que você vai, antes de você sentar, borrifa, espera mais ou menos uns 10 segundos, pegue papel higiênico e seque. Aí você pode sentar com tranquilidade. Outra opção, álcool gel. Tem algumas pessoas que andam com uns frasquinhos de álcool gel, você pode colocar no assento, espalhar, espera uns 10 a 15 segundos, seque e depois você sente. Nunca sente na umidade, nem do higienizador e nem do álcool gel. Mas eu não tenho nem esse higienizador, não tenho esse álcool gel, não quero usar isso aqui. Você pode utilizar, forrar todo o assento com papel higiênico? Pode. O ideal é como tem em países de primeiro mundo que fica um plástico, que você utilizou e você descarta, ok? Mas você pode usar papel? Pode. Não protege tanto como você imagina, mas ajuda. É uma opção. Depois que você urinar ou defecar e você tiver que pegar o papel higiênico para fazer o seu higiene, o papel higiênico vai estar sempre uma pontinha para fora. Porque geralmente os papéis higiênicos hoje em dia têm que ficar isolados dentro de algum compartimento de plástico. Essa pontinha que está para fora, você destaca, ela tira ela, mais ou menos perto de uns 5 ou 8 centímetros e joga fora. porque essa pontinha que fica para fora é uma das pontinhas que está contaminada, tanto com o ar, como com as descargas, que quase ninguém fecha a tampa sanitária. Depois você pega e utiliza o papel que está acima dela. Obviamente banheiros que deixam o papel rolo, papel higiênico exposto, senta dentro de algum compartimento, isso é uma contaminação muito grande. Você vai acabar tendo que utilizar, mas é algo que não é aceitável. Depois, quando você for puxar a descarga, fecha a descarga e aperte novamente a descarga com o papel higiênico segurando. Essa é a rotina. Vou falar um pouquinho mais rápido agora, vamos lá. Apertar a descarga com o papel higiênico, higienizar o assento, espera uns 10, 15 segundos, você seca com o papel higiênico, defeca, depois fecha a tampa, aperte a descarga com o papel higiênico e quando for usar o papel higiênico para se limpar, os 5 ou 8 centímetros que estão expostos ali, você rasga para não utilizá-lo. Essas são as grandes dicas. E eu que não fico agachado em cima do vaso sanitário, e eu que não encosto, é uma opção, mas eu já vi muitas pessoas caírem, chamar, machucar, fazendo isso aí. E as pessoas que ficam com essa, ficam muito de pé em cima do assento, além de muitas vezes quebrar, você às vezes fica tão tenso que não consegue fazer a defecação completa, fica uma defecação incompleta e acaba não urinando de forma satisfatória também, né? Eu acho mais interessante você fazer as dicas que eu citei assim, ok? Outro estudo que foi feito também lá no Arizona, que eu já citei, foi comparando a contaminação do assento com o celular, com essas pranchas que você usa de cortar carne ou cortar legumes, antigamente dava de madeira, hoje em dia é mais de um plástico duro, e em relação a pano de prato, eu achei muito interessante esse dado, né? Por exemplo, a quantidade de bactérias por centímetro quadrado num celular é 10 vezes mais maior do que o assento. Uma prancha de cortar comida é 200 vezes mais contaminação do que o assento. E um pano de prato é 20 mil vezes mais contaminação do que um assento. Por quê? Tem alimento, tem resíduo. Esses resíduos alimentares é uma das coisas principais que faz juntar bactérias, vírus e protozoários. Ok? Mais uma vez eu peço para você compartilhar esse vídeo, inscreva-se no canal, quem não é ainda inscrito, e você vai receber notificações que nós estamos com publicações novas e atualizadas. Mas se eu puder dar uma dica, resumindo todo esse vídeo, na sua casa a partir de hoje, sempre que for puxar descarga, feche a tampa do vaso sanitário. E a última dica. Depois que você defecar, lave muito bem as suas mãos e seque com papel toalha. Não use esses secadores que estão tendo no shopping center ou em algumas rodoviárias ou em postos de conveniência. A contaminação é 27 vezes maior quando você usa esses secadores que jogam coliformes fecais nas suas mãos. E se ele for daqueles de colocar as mãos dentro, a contaminação pode chegar a 50 vezes maior do que se você usar algum outro tipo de artifício para secar as suas mãos. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.